Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora noturna do bem, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho. Muita luz e muita paz para o seu coração, muita harmonia. Lembrando que nós temos pílulas inspiradoras todos os dias. Para quem não me conhece, pessoal perguntando, Ricardo, fala o seu nome nas pílulas. Ricardo, tem gente que não sabe nem seu nome, escuta as pílulas. Então, tá bom, meu nome é Ricardo Mello, é um prazer estar aqui com vocês todos os dias. Para você mandar pergunta, entra lá no site institutonamastê.com.br e aí você manda a sua pergunta aqui para mim, tá bom? Gente, hoje eu queria responder uma pergunta bem interessante, em que uma senhora faz o seguinte questionamento. Ricardo, até que ponto você acha que é possível que nós possamos mudar a cabeça de alguém fazendo oração? E ela conta, né, de algumas pessoas difíceis na família dela, que ela tem orado, pedido a Deus para mudar. E eu sei, gente, que esse é um ponto, né, que muitas vezes perturba o coração da gente, né? São situações que acontecem com todos nós, né? Às vezes a gente tem um parente mais difícil, a gente tem algum tipo de dificuldade, a gente se questiona, né? Será que a oração vai mudar a mente do outro? Será que vale a pena ter essa fé ou não vale? Gente, primeiro é preciso compreender que a oração é um espaço de troca maravilhoso que todos nós estabelecemos com Deus. É uma oportunidade de a gente refrigerar a nossa própria alma, sabe? Reformulando a esperança de que a gente vai conseguir superar as adversidades e que, obviamente, nós vamos alcançar o melhor. Quando a gente ora, a gente eleva a nossa vibração e a gente envia o carinho dessa vibração para quem está apto para poder receber. Agora, é lógico que quando a gente pensa na mudança do comportamento de uma outra pessoa, é uma questão mais delicada. Primeiro, vamos lá, a gente tem que levar em consideração que nem sempre o que nós achamos que estamos fazendo e que estamos certos necessariamente é certo, né? Porque a gente olha o outro pelo nosso prisma. Bem, o outro também tem a visão dele. Deus conhece o outro muito mais profundamente do que a gente, não é verdade? Então, é muito importante a gente pedir a Deus que aconteça o melhor pelo nosso filho, pelo pai, pela mãe, né? Por quem quer que seja, pelos amigos. E a gente não sabe o que é o melhor. Muitas vezes você pode julgar. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você não gosta da sua nora, entendeu? Você acha que seu filho merece coisa melhor, não é assim que o pessoal fala? Ou vice-versa, né? E, né, o seu genro, enfim, a sua filha. E aí fica aquela situação desagradável. Você está lá rezando, ô Senhor, não gosto dessa mulher. É, abençoa para que o meu filho não case com ela. Ou o oposto, não abençoe para que minha filha não case com ele. E, de repente, você pode ser a pessoa complicada. Às vezes você é o sogro ou a sogra tribufu, entendeu? Você está se achando a bolacha do último do pacote aí. Mas, de repente, o tribufu é você, sabe? Só que você não tem maturidade espiritual para ele. Você já pensou se Deus escutar as suas orações só porque você está pedindo para ele? Entendeu? É relativo, gente. Muitas vezes eu acho que eu tenho muita razão em pedir algo em relação a alguém e não tenho. Só que eu não tenho essa maturidade para enxergar. Por isso que, sabiamente, o espírito de Emmanuel nos orienta a pedir a Deus o melhor. Então, com certeza, quando você realmente ora com o coração aberto e não com orgulho de achar que você sabe de tudo, e você fala, Senhor, abençoe. Aí você fala, aquela pessoa, por causa disso, que está bebendo, que está com problemas financeiros, ou que está com problema no casamento, ou esse, aquilo, aquilo, outro. Eu até acho isso, Senhor, mas eu não sei se a minha vontade é melhor. Mas abençoe para que o melhor aconteça com o meu familiar ou com o meu amigo. E você envia a sua vibração. E, todo dia, quando você fizer o Evangelho, vibrar pela pessoa, você pede a Deus o melhor. Porque, gente, isso é sinal de fé. Concorda? É sinal de paciência e é sinal de que você confia que Deus vai trabalhar para que o melhor ocorra. Não necessariamente, repito, que eu acho que é melhor, realmente é o melhor. Mas uma coisa é certa. Se você tem fé, não é suficiente, claro que esse melhor vai acontecer. Então, ore, peça a Deus, auxílio, ajuda e, com certeza absoluta, você não vai se arrepender. Porque, meus amigos, o tempo sempre flui a favor daquele que ama. O tempo sempre flui a favor daquele que cuida, principalmente com o amor verdadeiro e não o amor do ego. Tá bom? Um beijo enorme no coração de todos vocês. Muita luz, muita paz, alegria. Sempre uma honra, né? E deixa eu te fazer um convite que você vai amar. A Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte está fazendo um evento maravilhoso, que era para ter acontecido presencialmente no ano passado, mas veio a pandemia. Então ele foi adiado e ele agora foi liberado gratuitamente. Gente, tem palestrantes incríveis que vocês amam, né? Que vão fazer palestras durante todo sábado, amanhã e no domingo. E me sinto honrado, porque eu vou fazer uma das palestras sobre o poder do perdão amanhã, sábado, às 18 horas. O link é gratuito. Vocês vão poder escutar o Haroldo, o Rossandro. Nossa, tantas pessoas maravilhosas que vocês adoram. Então, se inscreva. A gente está divulgando com o maior carinho esse trabalho da AMI BH. Então, bem feito pelos trabalhadores da AMI. Se inscreva, é gratuito. Ajude a divulgar. Você vai ter um final de semana maravilhoso. Vá assistir as palestras que você quiser. E se você quiser nos honrar com a sua presença online, amanhã, sábado, às 18 horas, estaremos juntos no auditório virtual da AMI falando sobre o perdão, sobre o amor. E vai ser uma alegria enorme ter a sua audiência nos ouvindo. Tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. A gente está divulgando o link gratuito de inscrição nesse evento aqui na pílula. Então, pede para quem te enviou a pílula para te mandar o link. Porque a gente está mandando junto também. Fiquem com Deus, meus amigos. E até breve. Até muito, muito breve.